Vamos lá, meu povo. Falando em Cesar Black, né? Falando em Cesar Black, em Kali e tudo mais, olha só isso daqui. Black diz que odeia comportamento de Kali nas festas. Acho uma merda. Olha isso, hein? Foi bem direto aí, né? O Black falando da Kali. Ó, na madrugada desse sábado, em A Fazenda, Cesar Black conversou com Kali e criticou o comportamento da pioa nas festas. Black falou, ó, eu gosto de você no que você é. Eu odeio a Kali da balada. Acho uma merda você no rolê. Mas eu amo a Kali que está comigo no dia a dia. Olha isso, hein? Eu gosto da Kali... Ai, que delícia a propaganda. Eu gosto da Kali que me abraça, que está comigo no sofá, que me abraça porque eu sou carente. Eu amo essa Kali. De coração, odeio quem é você no rolê. O ex-BBB ainda afirmou que a versão bêbada de Kali o deixa desestabilizado. Ó, a Kali que estava naquele dia na discórdia me dá medo. Não de você, mas como as pessoas maldosas vão te enxergar lá fora. A Kali, gente, ela voltou, né? Até bem. A gente não sabe como que foi o percentual da última roça que saiu a Simeone. Mas se a gente for levar em consideração as enquetes, a Kali mandou bem. Assim, ela saiu bem. Eu acho que, no geral, esse jeitão da Kali aqui fora, pelo que eu estou sentindo, pelos comentários e tal, eu acho que está agradando ao público, sabia? Ou está agradando ao público ou, pelo menos, assim, pelo menos ranço no público não está causando. Ou está agradando ou não está causando nada. Mas não está sendo negativo, né? E o pior, gente, que a Kali tem uma intensidade ali, principalmente quando envolve álcool, assim, ela fica descontrolada, realmente. Só que eu acredito que as pessoas não enxergam maldade nisso nela. Apenas mesmo, sabe? Falta de noção, talvez. Seria isso, né? Falta de noção, podemos dizer. Suzy Lemos voltou a ser membro do canal. Obrigado, Suzy. Beijo pra você. Tá? Obrigado pelo carinho. Então, e eu achava a Kali hiperforçada também no início. Eu falava, gente, que mulher forçada, que mulher forçada. Só que agora eu entendo que ela é, sim, completamente exagerada. Não estou falando que ela não seja exagerada, tá? Ela é exageradaça, a Kali. Porém, eu consigo entender, consigo perceber que isso não é uma forçação de barra. Ela me parece, ela é real isso, é espontâneo. E eu acho que o público está vendo isso também, que isso é espontâneo. Não estou falando que isso é positivo, não estou falando que isso é bom, tá? Não estou falando que isso não tem nenhum problema. O que eu estou falando é que, na minha cabeça, isso não é forçado mais, né? Imita ela aí, disse a Vera Lúcia. Eu já falei, eu terminei com o meu namorado, o Kawai. Meu namorado, já falei que não pode falar que eu estou namorando. Porque eu não podia olhar para o homem no meio da rua. E aqui eu bato a bunda no chão da festa. Já falei para não falar que tem namorado lá fora. Mulé, não fale que tem namorado. Desse jeito. Do mal, fazendeira do mal. Aí eu não consigo, não pode não, gente. Aí dói a garganta. Aquele, imitá-la gritando lá naquele dia que a Raquel foi expulsa. Que agora eu não posso não, porque minha garganta não aguenta. É isso aí.